Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um dia de veda aqui no canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é dia de responder tag. E a tag que eu vou responder hoje se chama Meu Dicionário Interior. Quem criou essa tag foi a rainha das criações de tags, que é a querida da Tailane, do canal Despindo Histórias. Vou deixar todos os links no box de descrição e um card também pra vocês conhecerem o canal da Tailane, que é maravilhoso. São nove perguntinhas que envolvem livros e outras áreas também culturais, então vamos lá. Primeira pergunta. Um livro que te ajudou num momento difícil? Aí gente, eu separei um livrinho que eu já falei dele aqui no canal. E ele tem assim todo um valor sentimental pra mim e também me ajudou, acho que num momento mais difícil da minha vida. E é o Saber Perder, da Chiara Lubbock. Esse livrinho, gente, é da editora Cidade Nova, eu nem sei se essa editora ainda existe. Mas é um livro cristão, né? Cristão católico. A Chiara Lubbock, ela criou o Movimento Focolares, que é um movimento que a gente tem dentro da Igreja Católica. Mas esse livro aqui, assim, depende de religião. Ele fala de Deus, de espiritualidade, de vivências. Então, por isso que ele é muito importante pra mim. Eu já contei aqui no canal que ele foi do meu avô, passou pra minha mãe e agora está comigo. Então, assim, ele tem um valor sentimental muito grande. Tá muito velhinho. E é um dos livros mais importantes pra mim. Pergunta número dois. Um livro ou um trecho tão chocante que ficou na sua mente por muito tempo? Gente, poderia citar vários. Mas eu vou citar o mais recente que eu li e que tem um trecho que eu guardo muito comigo. Principalmente pra quem é apaixonado por livros, com certeza vai gostar desse trecho. E é um trecho que a gente tem aqui, no A Sombra do Vento, do Zafon. O trecho é bem no comecinho do livro e diz assim. Cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Então, nesse trecho, falam do cemitério dos livros esquecidos, que o que eu gostei daqui é que eu pude relacionar com os cebos. Porque eu sou uma apaixonada pelos cebos, eu sou uma ratinha de cebos, eu adoro ir lá e garimpar. E eu fico sempre pensando a importância que o livro que eu estou comprando ali ou trocando teve pra quem leu. 3. Um livro que causou desconforto, mas que, na sua opinião, é necessário. Eu não sei se... Não, ele é necessário sim, porque eu acho que é uma escrita muito bacana, muito intensa. Nesse sentido, ele é extremamente necessário. Que é o Uma Duas, da Eliane Brum. Eu não tenho ele aqui físico, mas eu vou deixar a capinha pra vocês verem. Gente, Uma Duas é uma porrada, é um soco que a gente leva. É a relação de mãe e filha, uma relação bem conturbada. Eu fiz resenha há muito tempo, acho que ano passado, aqui no canal. Vou deixar o link, o card, pra quem quiser saber um pouco mais dessa história. Mas eu acho que ele é necessário, porque também faz a gente refletir sobre as formas de relacionamento que existem. 4. Um livro que é como chegar em casa, ou seja, tem uma leitura fácil e agradável. Nessa pergunta, eu escolhi um livro, que também já tem resenha aqui no canal, que é como um romance, do Daniel Pinac. Gente, esse livro aqui é muito amor. Ele vai falar sobre um professor que consegue estimular a leitura nos alunos. Vai falar também da importância da literatura. Vai trazer pra gente os 10 direitos do leitor. Então, eu acho esse livro muito sensacional, muito bacana. 5. Um livro importante na sua adolescência. Gente, eu poderia citar vários. Eu vou falar, então, de um livro que eu acho que eu nunca citei aqui no canal, mas que foi muito importante pra mim. Porque eu li num momento em que eu fiquei um pouco afastada da leitura. Assim, alguns meses, acho que durou um ano, talvez, esse meu afastamento. Quando eu li esse livro, foi um livro que eu comprei numa milenal aqui do Rio. Eu voltei com tudo pra literatura, voltei com tudo para os livros. E o livro é Tudo por um Popstar, da Thalita Rebouças. Esse livro me marcou demais. Um Infanto Juvenil, né? Então, é uma história de três amigas que correm atrás de um popstar, de um cantor. Acho que era um cantor, não me lembro bem, mas eu acho que era um cantor. E elas fazem de tudo pra chegar perto dele. Então, assim, pra mim foi um livro que me marcou demais na minha adolescência. 6. Um livro que tem tudo a ver com você hoje. Aí, gente, eu não escolhi um só. Eu escolhi um gênero. Acho que poesias. Hoje, eu me identifico muito com as poesias, com os poemas. Eu até separei aqui um livro pra mostrar pra vocês de uma poetisa que eu conheci ano passado. Que eu li ano passado. Na verdade, já tinha esse livro aqui há bastante tempo. Que é a Flor Bela Espanca. Assim, eu sou apaixonada pela escrita da Flor Bela. Mas, não quero falar somente da Flor Bela, mas de tantos outros. Como eu já citei num vídeo de poesias aqui do canal. Vou deixar os links também, pra quem quiser assistir. E eu acho que é bem aquela história. Eu amo, sou poesia. Eu respiro poesia. Eu tento escrever poesia. Eu nunca falei isso. Nunca publiquei nada, nem blog, nada. Mas eu gosto de, em alguns momentos, escrever poesia. Eu acho que é uma forma muito boa de você expressar seus sentimentos. Então, tá aí um gênero e hoje tem tudo a ver comigo. Um top 5 de músicas importantes pra você é o número 7. Eu vou pegar a minha listinha aqui para falar pra vocês. Então, gente. Primeira música que é um lema da minha vida, que eu amo de paixão. É o Girls Just Wanna Have Fun, da Cindy Lauper. Gente, essa música é maravilhosa. É uma música da década de 80. Se eu não me engano. Que é uma música sensacional. Gosto muito também. Eu acho que a música é essa, gente. Eu tenho sérios problemas com músicas. Mas é Angels. The XX. Da banda The XX. Essa música foi trilha sonora de uma minissérie. Que foi o Amores Roubados. Que eu já falei no vídeo aqui. Que é uma das minhas séries favoritas da vida, nacionais. Então, eu gosto muito dessa música. Que foi tema de abertura. O tema lá da minissérie. Então, Angels. Dois cantores que eu sou completamente apaixonada. Dois cantores nacionais. É o Djavan. E eu escolhi aqui a música Si. Porque eu gosto demais. Você disse que não sabe si. Mas também não tem certeza que sim. E o outro que é o meu cantor favorito. É o Zé Ramalho. E eu indico aqui pra vocês também a música chamada Chão de Giz. Mas também tem a Avohai. Que é maravilhosa. Eu desço dessa solidão. Espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos. A me torturar. E banda, grupo musical. Que é meu favorito também. É o Roupa Nova. E eu deixo aqui como indicação. Que é uma das minhas músicas favoritas também. Sapato Velho. Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de... Pergunta número 8. Três filmes marcantes na sua vida. Frida. Amo. Titanic. Gente, quando passa Titanic eu assisto um milhão de vezes. E o Sorriso de Mona Lisa. A última pergunta. Quatro séries de TV da vida. Então, gente. Separei aqui as minhas favoritas da vida. Que são... Gossip Girl. Pretty Little Liars. Gilmore Girls. E Juan Inês. Espero que vocês tenham gostado da tag. Um super beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.